Olá, como vai? Eu sou Adriano Faustino, médico apaixonado por medicina, saúde e estilo de vida. Hoje nós vamos falar sobre dieta para secar a barriga. Existe isso mesmo? Será que é possível ter aí uma mudança na alimentação e no estilo de vida estudado pela medicina, que realmente ajuda a diminuir a circunferência abdominal? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique aqui até o final do vídeo que nós vamos te dar dicas interessantes. Dieta para secar a barriga. Quem não tem vontade de acabar com aquela barriguinha? Tem gente que fica triste demais, porque fica falando, poxa, o meu pescoço é normal, o meu rosto é normal, mas a minha gordura parece que vai toda lá para a barriga e a pessoa parece ser magra, mas tem aquela barriguinha lá, muitos brincam, falam, é aquela pochete, não é? Os outros já vão crescendo, já tem uma bolsa mesmo e por aí vai, tanto homens quanto mulheres. É possível a gente melhorar isso? É possível a gente melhorar isso sem precisar de cirurgia de maneira natural e saudável? Eu vou te dizer que tem sim, tá? Óbvio que tem. Obviamente também cada pessoa é um indivíduo e cada pessoa vai precisar aí de abordagens talvez um pouco diferentes. Muitos têm aí uma tendência maior, outros têm uma tendência menor, mas é possível sim. E aí nós queremos falar sobre isso aqui. A primeira dica que eu quero te dar é o seguinte, para você queimar gordura, você tem que deixar uma sinalização, uma mensagem, uma indicação metabólica para o seu corpo para queimar gordura. E essa indicação é importante que seja uma sinalização hormonal. E qual hormônio que eu preciso agir nessa fase? É a insulina. A insulina, ela sinaliza para queimar gordura ou então para acumular gordura. Se eu tenho uma insulina baixa no meu corpo, níveis baixos de insulina, eu estou dando uma mensagem para o meu corpo que é necessário então mobilizar gordura e não estocar gordura. Por outro lado, se eu deixo os níveis de insulina altos no meu corpo, eu então estou dando uma mensagem para acumular gordura e formar mais gordura. Então, se você quer diminuir gordura corporal, se você quer não estocar mais gordura, diminua a sua insulina. Existe um equívoco muito grande, que as pessoas acham que o alimento que ela vai comer, muitas vezes, é aquele alimento que vai causar a gordura corporal. Vai depender desse alimento. Se é uma gordura, não quer dizer que você comendo gordura, essa gordura vai virar gordura no corpo. Muitas vezes, um carboidrato, que é o que sobe a insulina, vai dar um estímulo metabólico para o seu corpo, um estímulo hormonal, para formar gordura muito mais do que você comer gordura. Por isso que você tendo uma dieta rica em gorduras saudáveis, e restringindo carboidratos, deixando a sua insulina baixa, você queima gordura comendo gordura. Quer um exemplo? Vem cá, você vê vaca comendo gordura, comendo toicinho, comendo bacon? Não. Agora, a picanha da vaca não tem uma capona bem grande de gordura lá? Como é que a vaca produziu gordura, sendo que ela não come gordura, ela só come folha? É porque o organismo da vaca transforma o carboidrato da folha, da grama, em gordura. Isso vale para todos os animais mamíferos. Nós temos essa capacidade de transformar o carboidrato da alimentação, da dieta, em gordura. Por isso que você vai ganhar gordura abdominal muito mais comendo carboidrato do que simplesmente comendo gordura, desde que sejam gorduras saudáveis. Isso é essencial para você. Ok? Outra dica importante, e que eu já falei dela no nosso vídeo sobre dietas da moda, e depois você vai lá e assista, se você ainda não assistiu, é sobre um princípio da cultura japonesa importantíssimo, que é o hara-hashibu. Se você ouviu o vídeo, você sabe o que é isso. Provavelmente, se você não viu esse vídeo, você não sabe o que é isso. É uma filosofia japonesa que fala o seguinte, coma 80% do que você precisa. Saia, não saia completamente satisfeito. Saia apenas saciado da alimentação. Não coma até se empanturrar. Se você comer até você se empanturrar, e aí eu falo muito um exemplo, imagine você num rodízio de pizza, ou numa churrascaria, num rodízio lá, que você está comendo muita carne, e aí depois que você já comeu tudo que você queria comer, vem lá aquela picanha maravilhosa que você adora, ou então vem aquela pizza que você gosta, no sabor que você mais gosta, só que você olha para aquilo e fala, arreda o prato e fala, olha, não aguento mais, se eu comer eu vou vomitar. Sabe o que é isso? É que você comeu tanto, você se empanturrou tanto de comida, que o seu corpo mandou tanto hormônio leptina para o seu hipotálamo, que o seu hipotálamo está empanturrado de leptina também. Isso é ruim. A leptina é um hormônio da saciedade. Só que quando eu sempre fico dando picos altos de leptina, lá para chegar no meu hipotálamo, eu estou dando uma mensagem também para o meu corpo desenvolver uma coisa que chama resistência à leptina. E aí você vai ter cada vez mais níveis de comida maior para atingir esse alto nível de leptina. Tá certo? A sua sociedade vai mudando. Isso é ruim. Você vai comer mais. Comendo mais, você vai engordar e ter a barriguinha. Você quer tirar a barriga, não é? Então você tem que deixar a sua leptina sem resistência. Porque se você desenvolver resistência à leptina, você também vai desenvolver resistência à insulina. E tem risco de ficar diabético. Ou seja, quer perder barriga, tenha alimentação saudável, faça a restrição dos seus carboidratos, tenha um acompanhamento aí de um profissional capacitado. Não fique totalmente satisfeito e empanturrado na hora que você come. Não se esqueça disso. Com essas medidas básicas, você vai conseguir sim, de maneira saudável, mantendo uma constância. Não vai pensar, meu filho e minha filha, que durante aí uma semana você fazendo esses princípios, você vai ver resultado. Pode até ver, mas geralmente você precisa de um tempo maior. E você vai perceber isso. Porque na hora que você restringe os carboidratos, na hora que você tem essa alimentação realmente saudável, na hora que você implanta o Harahashibu na sua vida diária, você começa a ver que você começa a desinchar. Você vai perceber isso. Sabe um mecanismo que você vai te mostrar que você está desinchando? Anel do seu dedo vai sair com mais facilidade. Aquela aliança que não saía, que antes saía fácil e agora não sai mais. Você começa a fazer essa dieta, às vezes com até uma semana pode acontecer. Talvez vai demorar mais. Mas você vai ver que vai sair mais fácil. Você vai desinchando. Você vai perdendo essa retenção hídrica ruim do seu corpo. Porque você vai perdendo gordura. Vai melhorando a sua circulação. E a sua barriga vai diminuir. Faça essas medidas básicas. Sem esquecer de uma atividade física regular. Isso eu sempre digo. Atividade física não é hobby. Atividade física é necessidade. Faça essas medidas que a sua barriga vai diminuir. Escreva o que eu estou te falando e depois você me conte. Aproveitando, se você não se inscreveu nesse canal, inscreva-se aqui. Siga-nos na nossa rede social. Está aqui todas as minhas indicações. Faça comentários nesse vídeo aqui. Faça aqui a sua dúvida. Mande a sua dúvida que nós vamos responder. Encaminhe esse vídeo, esse link para os seus amigos, para as suas amigas que estão querendo também ter uma medicina, um conhecimento da medicina com um estilo de vida saudável. Realmente ter uma saúde diferente. melhorar a condição aí da sua vida, queimar gordura, diminuir a sua barriga. Mande esses vídeos aí para os seus amigos. E esteja sempre conosco, acompanhando nossos vídeos, que sempre teremos toda semana uma novidade para você. Grande beijo!